Boa noite, galerinha. Mais uma vez já se encontro aqui, prestigiando, como já é de costume, mais um treinamento recreativo na formação de goleiro. Nesse majestoso projeto, criado aí pela pessoa do nosso amigo Denis, trazendo a molecada para dentro da arena, para pegar um bom conhecimento, inspiração, uma pessoa adequada, atualizada, para passar melhores conhecimentos, melhores informações para essa molecada. Quem sabe aí, um deles aí futuramente se tornará um goleiro profissional. Só depende do criador e do esforço de cada um, não é isso? E a gente aqui como telespectador agradece, eu como pai, muitos como pai, como mãe, agradece esse projeto majestoso, criado aí pelo nosso amigo Denis, e vai dar início a mais um treinamento recreativo em Muricy, nesse projeto aqui, Arenas 165, que foi fundado aí pelo nosso amigo Denis, para trazer a molecada para dentro do gramado, pegar experiência, conhecimento, e apesar de tudo, eles estão apenas só começando, mas em breve aí eles estão pegando preparação, ritmo de preparo físico, e eu só tenho a agradecer a todos e a todas. Um abraço, daqui a pouco tem mais para vocês aí na sequência, para vocês terem um conhecimento, ficar aí bem atualizado do que está acontecendo aqui na cidade de Muricy, nesse projeto majestoso, né? Que só traz benefício para a população e para essas molecadas que sonham um dia aí ser um atleta ou um goleiro profissional. Um abraço, um abraço, um abraço,